A relação entre Cristina Ferreira e Toni Carreira pode estar prestes a conhecer melhores dias. A novidade foi avançada pelo jornalista Adriano Silva Martins, que garantiu na manhã desta sexta-feira, 22 de outubro, no programa, Manhã CM, da CMTV, que é a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TV e quem está a dar os primeiros passos. Sabemos que a relação entre Toni Carreira e Cristina Ferreira não estava no seu melhor momento, mas Cristina, por aquilo que eu sei, tem feito por tender pontos nessa relação, aproximar-se de Toni com muito tacto, a dar o seu tempo, começou por dizer. E ela tem conseguido aos poucos, adiantou. Cristina Ferreira enviou uma mensagem pública ao artista. Sinal disso pode ter sido a reação da estrela da TV e a entrevista que o cantor deu, há cerca de duas semanas, a José Alberto Carvalho e que foi emitida no Jornal das Oito. Nessa altura, Cristina Ferreira partilhou uma imagem de Toni nas redes sociais, que fez acompanhar de um coração branco. Já em junho, depois de o cantor ter sofrido um enfarte, a apresentadora enviou uma mensagem pública ao artista, quando este regressou às redes sociais após ter tido alta do Hospital de Faro. Em maio, a propósito da primeira conversa pública de Toni após a morte da filha, Sara Carreira, em dezembro do ano passado, Cristina Ferreira foi das primeiras a reagir. A apresentadora publicou duas imagens da entrevista e na legenda escreveu, só o amor importa. As razões da suposta Zanga estão, até ao momento, no segredo dos deuses. De acordo com um jornal diário, poderá ter a ver com o facto de Toni ter considerado que Cristina, não respeitou como devia a sua dor, bem como a da, sua família, após a morte trágica da filha, vítima de acidente no dia 5 de dezembro. Toni Carreira e o contrato de exclusividade com a TVI, Zangas à parte, Toni é um cantor exclusivo da TVI, canal detido pela Media Capital, que tem Cristina como uma das acionistas. Deste acordo fazem parte vários projetos para a TVI e a participação do artista em várias ações do canal. Tchau, tchau, tchau.